Que ataque é capaz, de fazer olhar pra trás e querer desistir Fala que vem assim todo dia, ó Que delívio alma é Usada pra tentar Paralheçar sua fé O que é cansado? Cansaço, desanimo Logo após uma vitória A mistura de um desgastismo Ou outra táctua A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma guerra de aliança E a raiz da infradicão Se alguém está assim Preste muita atenção A pensão que vem Não vai nação de Deus O que é que vai no coração de Deus? Adicione E a raiz daquilo A pensão que vem 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 O que é que vou ficar? Aceira, mensal de mim Aceira, mensal de Deus Aceira, mensal de Deus Pensa-me Sincero eu Deus o sabendo Já vai passar Deus vai transformar Minha alegria Eu sinto Minha demora A minha prova E pelos olhos Da fé Vejo perguntando A tua história Amém Eu vou passar Pelo amor Amém Mas sei que vou conseguir Eu pensei A presença de Deus Eu vou me atrever A sair daqui Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Mas você está Preparado E quando Eu vou me matar Eu quero Acordar e apelhar Eu vou passar Eu vou passar Se eu Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.